A Cor da Cultura. Patrocínio Petrobras. Uma parceria. Sepir, MEC, SIDAM, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura. A Cor da Cultura. Um clima, um ambiente. Muito bonito, não é? Não é? Esse aqui é o recorde de mola. Olha pra baixo aqui, sacode e olha o teu ouvido. Esse aqui não tem como não conhecer. Esse aqui é o pandeiro, né? Tira um som aí e vê se sai. Tem uma música aqui que eu quero que você ouça. Uma música de origem africana. Ritmo bem interessante. Você me fala o que você acha. Ou se você consegue até dizer que ritmo que é. Holodun, né? Candomblé também, a percussão do candomblé. Algum desses instrumentos? Talvez o atabaque, o pandeiro. Não. Não? Não, esse aqui. Esse aqui também é samba. Você acha que música africana tem muita influência na música brasileira? Sim, tem. É? Com certeza. Cultura africana é movida a música. Tem musicalidade no gingado dos corpos e na tradição de trabalhar cantando. No velório de Nelson Mandela, o povo dançou e cantou em homenagem a ele. Nas senzalas, os negros escravizados dançavam miudinho porque estavam acorrentados e não podiam se movimentar muito. Essa é a penitenciária Lemos Brito, aqui em Salvador, na Bahia. Mas esse não é só um espaço de repressão, não, porque aqui também se educa através da música. Fico que o senhor falasse um pouco sobre os trabalhos de educação e ressocialização que são realizados aqui na unidade penal. Além da atividade de segurança, a unidade desenvolve também atividade ligada à reinserção social desses encarcerados. Nós temos a atividade educacional, o ensino regular, trabalhamos com o EJA, os cursos profissionalizantes para nossos internos. Nós temos a atenção básica à saúde dos nossos encarcerados. Além disso, nós temos trabalho de artesanatos com muita intensidade desenvolvidas em nossos módulos. Dentro dessas atividades de reinserção social que o senhor citou, existe algum trabalho de valorização dos valores afro-brasileiros da cultura negra? 89% dos presos que vêm à penitenciária são negros ou par. Nós sabemos que são indivíduos que vêm dos bairros periféricos. Então, juntando o referencial étnico com o referencial geográfico, são dois elementos de discriminação. Esse trabalho de valorização, de resgate, colocando nos prumos o que vem a ser o que é a discriminação. E como eles podem, a partir da educação, ter ferramentas para combater essa discriminação, eu acho que é uma atividade que vem a somar com a nossa ideia de reintegração social. Como o senhor vê o elemento da musicalidade nesse processo? Nós sabemos que todo o processo de musicalidade, grande parte dela, vem da matriz religiosa. Se nós pegarmos o samba, que tem uma matriz no semba, que tem uma matriz das religiões africanas, de uma forma ou de outra, consciente ou inconscientemente, ele vai estar agregando alguns significados, algumas referências que foram produzidas ao longo do tempo da cultura africana. E toda essa referência que faz parte do dia a dia dele, ele vai perceber que aquilo é um instrumento também poderoso para que ele possa, na musicalidade, se reconhecer como cidadão e não ter vergonha da sua etnicidade. Explica para mim o que é o Projeto Acordo Brasil. Esse Projeto Acordo Brasil é um projeto que a escola vem desenvolvendo ao longo do ano, justamente para contemplar toda a história da África. Hoje mesmo a gente vai desenvolver uma atividade da matemática voltada à arte. Porque as pessoas acham que a matemática não tem nada a ver com arte. E tem muitos elementos, como a geometria, como a questão de textura. Vamos fazer uma coisa bonita aqui nesse painel, nessa tela de mandona. Na sua opinião, qual é a importância da musicalidade nesse processo de aprendizado dos internos? Nunca é só a música pela música. É mais uma ferramenta para a potencialidade da ação. Porque o tempo todo nós temos convivido, professores, acho que em todo o mundo, o tempo todo convivem com um aluno, você está trabalhando um tema e lá no fundo tem um aluno fazendo um batuquezinho, cantarolando alguma coisa. E a grande sacada é pegar isso, essa potencialidade, essa musicalidade que é tão forte e otimizar isso dentro da ação pedagógica. Cabe a nós, professores, incentivar, né? E através desse sambinha, desse batuque, a gente vai trabalhando. Quantas pancadas ele deu na mesinha, aí matematicamente você a trabalha. Vai valorizar a música e ao mesmo tempo você consegue dar todo o seu conteúdo. Quando você potencializa esse aluno, quando você dá para ele também a oportunidade de interferir no seu próprio processo educativo, ele rende mais, ele participa mais, ele se interessa mais. Os nossos educandos, em geral, no sistema prisional, nós temos uma diversidade muito grande de olhares, de lugares, de experiências, de vivências, de acúmulo. Aqui convivem pessoas com níveis de escolaridade distintos, com origens distintas, pessoas de outros países que têm musicalidades, têm formas de vocalização diferentes. E quando a gente reúne essa turma toda e deixa cada um colocar a sua vivência, o seu olhar sobre uma música, a sua abordagem, é um espaço de riqueza muito grande. A gente vê a música sendo trabalhada como parte do processo de reinserção social, de ressocialização dos internos. A sua visão de que maneira a música pode também ter um papel relevante nesse processo. Eu vejo que a Escola Especial da Penitenciária Lemos de Brito faz um trabalho extremamente interessante, que é nessa adversidade você encontrar espaço, força para levar a musicalidade dentro desse processo de reeducação e ressocialização. Ela é capaz de humanizar, é capaz de sensibilizar, de resgatar a sensibilidade dessas pessoas que estão privadas de liberdade. A música é um valor civilizatório afro-brasileiro, a musicalidade que articula, no meu entendimento, todos os outros, a religiosidade das pessoas, a oralidade, a ancestralidade. Então ela é capaz de provocar isso, de dar essa dignidade para o ser humano. Vocês têm a oportunidade de trabalhar em sala de aula valores da africanidade, cultura afro-brasileira? Temos a Semana de Consciência Negra, que geralmente é o ápice, é quando a gente fecha um grande número de trabalhos. Mas durante todo o ano letivo, porque isso está muito ligado à história do povo, à própria realidade deles, ao cotidiano deles. Tudo isso se reflete no artesanato que eles fazem, entendeu? Nas músicas que eles gostam, na própria vestimenta, nos adereços de cabelo, de tudo. Está muito ligado, muito forte isso neles, né? Quando nós vamos trabalhar a composição de máscara, a opção pelas cores que eles adotam de forma inconsciente acabam resgatando muito dessa relação. Sempre trazem esse traço da africanidade, sempre. Esse texto aqui você mesmo escreveu? Isso. Em que oportunidade você escreveu esse texto? Como é que foi? Era uma atividade que estava acontecendo aqui na escola? Uma atividade que estava acontecendo aqui na escola, onde eu cheguei praticamente com a quarta série. E aqui eu vim conquistando minha quinta série, onde inclusive até passei com isso e fiquei felicíssimo. E daí foi quando entrou a professora com esses assuntos. Que assunto? Assunto da consciência negra. Do meu entendimento, um pouco, né? Divido as consequências mesmo do sofrimento do negro, né? Pesar de ser um assuntos. Aí daí eu escrevi. Pode ler pra gente? O negro viveu tanto tempo escravizado, viveu tanto tempo preso em cesala, na unha dos coronéis e fazendeiros, fazendo serviços escravos para que pudesse sobreviver. E aqui eu estou representando um africano. Estou tentando aqui resgatar coisas que eu não sabia, coisas que eu não tinha lá fora. E eu estou tentando resgatar isso aí pra poder voltar à sociedade com uma nova pessoa. Vou deixar isso aqui como Cidio. Como a educação musical afro-brasileira ajuda na socialização? Se a gente pegar os movimentos de periferia, a música da periferia, o funk, o rap, etc. Nós percebemos que aí há uma linguagem que busca um espaço social. Então, por que eu me remeto à periferia e falo da musicalidade da periferia? Porque a gente tem na periferia a maior parte da população negra brasileira. E também tem índices alarmantes de extermínio dessa juventude negra da periferia e sua maior parte negra. Índices produzidos pelo próprio Estado. Então, nesse sentido, ouvir essa linguagem, trazer essa linguagem do canto da dança da periferia pra dentro desse espaço de debate da sociedade, da escola, é uma forma de socializar. Você entender que esses ritmos, essas letras, elas trazem um questionamento, trazem uma realidade vivida. Então, pra que, do ponto de vista da escola, você possa promover a socialização, a gente tem que trazer essa linguagem pra dentro desses espaços formativos. Então, nesse sentido é que eu entendo que colaboraria pra socializar. A palavra falada ou cantada não serve só pra gente se comunicar ou até se divertir, não. Cada palavra guarda os segredos coletivos e transmite a sabedoria dos nossos ancestrais. Dizer ou cantar também é um fazer. e representa uma atitude libertária diante da vida. A Cor da Cultura A Cor da Cultura Patrocínio Petrobras Uma parceria CEPIR, MEC, SIDAM, Rede Globo, Fundação Palmares e Canal Futura . . . .